Fala seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparini, é um prazer enorme estar aqui com vocês para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia da raposa, o vídeo de hoje cheio de desabafos pra lá e pra cá então desde já eu já peço a vocês que deixem aquele like, se inscrevam no canal caso não forem inscritos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Gostaria de lembrar a vocês que no final do vídeo falarei sobre a nova modalidade do nosso canal que é o membro oficial, fique até o final para saber mais novidades, chega de enrolação e vamos para a notícia. A vida do torcedor celeste não é fácil, além de ter que aturar a derrota ontem contra o América dentro de casa por 2x1 ainda temos a polêmica do Pedro Lourenço criada por ele após ele dar uma entrevista ao jornalista Arthur Moraes da Rádio Super falando que queria a cabeça do Enderson Moreira, queria a demissão do Enderson Moreira isso pegou muito mal e segundo até o mesmo Jorge Nicola dos canais ESPN após a entrevista que ele deu em troca de áudios com o mesmo repórter ele falou, se o Cruzeiro não mudar eu vou retirar todo o patrocínio que eu tenho do Cruzeiro isso mesmo, segundo o Jorge Nicola foi essa a mensagem do áudio depois da entrevista que falou o Pedro Lourenço, retirada de patrocínio caso as coisas não mudassem internamente no futebol do Cruzeiro deixa eu te explicar um pouco melhor as palavras do Pedro Lourenço nós que somos cruzeirenses temos que correr atrás, tomar atitude vou cobrar dele, o Sérgio Rodrigues, presidente do Cruzeiro vou ligar para ele, ele tem que tomar atitude eu apoiei e não vou deixar de apoiar não sou presidente se eu fosse presidente eu mandava o treinador e a comissão técnica embora hoje não amanhã, não, hoje o time tem que ter atitude, tem que tomar atitude nesse lenga-lenga que o time está, não tem jeito não estamos perdendo o jogo e o cara tira o atacante meio de campo, eu não sou presidente se eu fosse, mandaria a comissão embora hoje não sobrava nenhum destacou olha, até o momento eu pensava que o Pedro Lourenço era o patrocinador máster do Cruzeiro era um conselheiro super reconhecido mas eu não sabia que o Anderson Moreira tinha permissões de intervir no futebol do Cruzeiro não, para mim o Pedro Lourenço tem que pensar fora do futebol do futebol deixa do presidente para cá, beleza? agora o pessoal está pedindo muito a cabeça do Anderson Moreira principalmente depois dos erros cometidos por ele galera, é o seguinte o Anderson Moreira errou, errou mas se você tirar o Anderson Moreira hoje quem você colocaria no lugar dele? não, vem com papinho daqueles treinadores tipo o Dorival Júnior, Marcelo Oliveira, mas não não, esquece, o único treinador que eu vi hoje no mercado que está disponível, pesquisei é o Felipão, o único treinador bom hoje no mercado é o Felipão e eu duvido muito que ele deixaria isso de seu conforto aos 71 anos para vir treinar um time que está uma bagunça internamente ainda mais depois das declarações polêmicas do Pedrinho achei super desnecessário ele dar entrevista para esse cara reclamando do Anderson Moreira se ele quer reclamar, vai lá no presidente e reclama não precisa jogar tudo isso na mídia fazendo aí que o Cruzeiro seja visto internamente muito fraco palavras também do Pedro eu fico triste com a torcida do Cruzeiro sofrendo do jeito que sofre o Serginho é meu amigo ele tem que tomar posicionamento um dia eu vou ser presidente mas se eu for presidente eu não vou concordar com esse tipo de coisa não clube tem que tomar atitude com as coisas temos cinco partidas dando desculpas para confiança para não sei quem temos que mudar isso daí não temos que mudar dez rodadas esses caras que estão jogando aí os velhos tem que se dar mais está muito devagar está lento demais eu tenho certeza que essa indireta do Pedro Lourenço é para o Ariel Cabral e é para o Henrique que fizeram a partida muito mas muito abaixo da média vou citar até outra palavra aqui do Pedro Lourenço que a entrevista dele foi grande mas outra palavra falar com ele Sérgio Rodrigues eu já estou falando há mais tempo alguns jogadores aí é brincadeira esses caras não servem nem para engraxar a chuteira do Cruzeiro estou falando como torcedor e patrocinador se eu fosse o presidente eu mandaria embora mas eu não sou então não tenho autonomia quem eu vou cobrar eu vou ou seja ele vai cobrar o presidente eu sei super mas super desnecessário da parte do Pedrino fazer essa bagunça toda tá bom ele está indignado tá mas não precisa jogar isso na mídia agora você vê domingo o Cruzeiro acordou uma bagunça e segundo o próprio Jorge Nicola dos canais ESPN ele perguntou mandou uma mensagem para o Sérgio Rodrigues para se posicionar sobre isso ele não respondeu as mensagens do Nicola e depois ainda viu de fontes segundo ele confiáveis dos batidores do Cruzeiro que o Anderson Moreira pode até mesmo ser demitido neste domingo e assim o Cruzeiro procurando outro treinador ou melhor o Cruzeiro já estaria procurando outro treinador galera a situação é complicada é mas eu não acho que a demissão do treinador Anderson Moreira seja a melhor opção até porque não tem ninguém melhor do que ele para colocar neste momento não tem ninguém porque vai chegar um treinador vai ter aquele momento dele ficar se ambientando mais uma vez galera ninguém falou que a Série B ia ser fácil se alguém chegou aqui para você e falou olha o Cruzeiro ia ganhar todas as partidas estão mentindo a situação do Cruzeiro é dificílima e vai continuar sendo difícil e o torcedor vai ter que apoiar nós vamos criticar quando eles receberem aí o momento das críticas e eu só vou elogiar pessoas aqui quando eles estiverem fazendo por merecer não sou parente de ninguém não sou amigo de ninguém o Anderson Moreira foi mal foi mal tá merecendo a demissão até que sim tá demerecendo assim a demissão mas eu não vejo ninguém no mercado melhor do que ele apontar os erros é fácil agora arrumar soluções é uma história totalmente diferente entendeu então vamos esperar tenho certeza que o nosso presidente Sérgio Santos Rodrigues vai tomar a melhor atitude vai tomar o seu melhor posicionamento sobre esse caso de demitir ou não o Anderson Moreira vamos por enquanto só aguardar agora pra mim a gota d'água foi na manhã deste domingo no momento em que o América fez aquela zoação com o Cruzeiro galera em todos os anos da minha vida eu nunca vi o América zoar o Cruzeiro eu nunca vi eles terem coragem de zoar o Cruzeiro porque por exemplo quem o América no jogo do bicho comparado com o Cruzeiro toda a história mas neste momento recebemos uma zoação da América no seu Twitter oficial vou até citar que é a zoação da América fala Zezé bom dia cara deixa eu te falar uma coisa tô pensando aqui falando por mim não falei com mais ninguém tá você jogou demais o clássico é o Twitter oficial da América zoando o Cruzeiro nunca vi isso na minha vida não posso falar que eu sei o que é ser zoado pela América agora pra falar a verdade eu sei mas não é legal o nível que nós chegamos o elenco de 2019 e 2020 é muito mas muito diferente mas o futebol demonstrado dentro de campo nas últimas rodadas do Cruzeiro é muito parecido um time sem objetividade nenhuma nenhuma dentro de campo um time que sequer conseguiu fazer o goleiro adversário trabalhar e por sorte o Arthur Caíque fez uma cobrança de falta belíssima magnífica cobrança de falta fazendo a curva atrás da barreira conseguindo ainda bater na trave no gol foi um golaço do Arthur Caíque e só por isso o Cruzeiro conseguiu descontar um gol que se não fosse por isso em nenhum outro momento da partida o Cruzeiro chegou perto de fazer o gol agora o Pedrinho Lourenço fez diversas diversas críticas pro Anderson Moreira não vou fazer como de costume eu faço aquela avaliação dou a nota pra cada jogador não vou dar uma avaliação pro Anderson Moreira apontar alguns erros dele Anderson tá bom que o Giovani é ruim o João Lucas é pior ainda o Matheus Pereira tá começando mas galera não dá o Giovani não dá e essa aí eu não vou botar na conta do Anderson Moreira eu vou botar na conta do presidente porque hoje o Anderson tem pra lateral esquerda Giovani, João Lucas e Matheus Pereira o Matheus Pereira acabou de subir vai ter oportunidade sim ainda mais com o concorrente que ele tem no seu elenco é horrível o João Lucas e o Giovani é horrível e o Giovani eu coloco na conta do Anderson por ter pedido essa contratação mas por outro lado o Cruzeiro não tem opções no mercado na lateral esquerda não tem dinheiro pra pagar jogador caro na lateral esquerda então a gente não pode culpar o Anderson Moreira pelas opções na lateral esquerda de optar pro preferir jogar com o Giovani agora volante isso eu posso culpar e culpar muito o Anderson Moreira cara você é cego ou você tem algum problema que não dá pra entender que Henrique e Ariel Cabral não podem jogar juntos um jogador de 36 anos outro de 30 não sei quantos com o Ariel Cabral me esqueci aqui na hora mas é fato qualquer amador percebe esses dois jogadores não podem jogar juntos o Jadson talvez tenha feito sua melhor partida da temporada contra o CRB e o que que o prêmio que o Jadson recebeu vai pro banco vai levar banco pro Ariel Cabral ou também pro Henrique achei isso realmente muito chato outro ponto Felipe Machado Felipe Machado entrou no segundo tempo fez mais finalizações do que todo sistema ofensivo do Cruzeiro junto eu prefiro hoje o Felipe Machado do que o Ariel Cabral e o Henrique como titular pelo menos ele tenta alguma coisa ele não é um jogador lento dentro de campo ele é certas limitações tem diversas mas não pode ser pior do que o Ariel Cabral andando dentro de campo tá de terno ainda parece que tá morto dentro de campo então essas são as minhas críticas para o Anderson Moreira sem contar a parte que ele tirou o Marcelo Moreno colocou o Thiago e jogou ele de ponta eu nunca vi o time precisar fazer gol como o Pedro Lourenço falou precisar fazer gol coloca o centroavante e tira ele da área fala pra ele o Thiago não é ponta o Maurício também não é ponta o Maurício não tem velocidade não é ponta essas são as minhas críticas pra partida do Anderson Moreira tô aqui não sou amigo de ninguém pra ficar aqui é babando e o cara ah não vamos dar chance não o Anderson Moreira quando ele fizer por merecer vai fazer vou fazer elogios pra ele e quando ele não tiver fazendo por merecer vai receber críticas sim uma pessoa pública está sujeita a isso assim como todas as pessoas públicas que estão em redes sociais que são treinadores que são jogadores todo mundo está sujeito a críticas fala seus loucos da cabeça pelo cabuloso como é que vocês estão gostaria de avisar vocês que agora o camarada esportivo tem a opção seja membro e para você de casa que quer virar membro do nosso canal e pagar R$ 7,99 por mês e terá também direito a selo terá direito a grupo exclusivo no WhatsApp e também terá direito a participar comigo de lives no Instagram isso mesmo em chamada de vídeo eu e você você e eu se você aí de casa quer saber mais sobre virar membro do nosso canal só clicar na barrinha aqui embaixo seja membro e seja bem-vindo a nossa sociedade exclusiva é o camarote esportivo VIP